Eu queria tanto que a Rebeca estivesse aqui, porque ela teve que ficar em casa estudando justo hoje. Quer uma bebida? Não, obrigada. Não aceito nada de estranho. Ah, perdão. Sou o Vitor e você? Linda. É, linda mesmo. Quê? Nada não. Agora não somos mais estranhos. Podemos beber? Tudo bem, mas eu vou buscar minha própria bebida. Será que ela tá sozinha mesmo? Ela me chamou a atenção de longe. Voltei. Vamos tentar pra conversar. Tudo bem. Eu ia ficar muito feliz se você fosse minha namorada. Pensa direitinho, tá? Tá bom. Obrigada por me trazer em casa. Tá bom. Não esquece de pensar sobre aquilo, hein. Tá bom. Oi, amiga. Oi. Preciso te contar. Entra. Pelo jeito, a balada foi boa, né? Uhum. Conheci um cara super legal. O Vitor. Ele é muito gente boa. Me chamou pra sair mais vezes. Bom pra você. Pelo menos o seu namorado te conhece pessoalmente. Ai, para. Nem é namorada ainda. Pois é, ainda. Eu estudo tanto que nem tenho tempo pra conhecer o Lucas. É chato namorar virtualmente, mas fico feliz com você. E como você tá indo nos estudos? Ai, amanhã eu faço a prova final. Se eu passar, meus pais me daram aquela viagem de presente. Vai dar certo. Você tem se dedicado muito. Ai, eu tenho que ir. Boa noite, amiga. E boa sorte na prova amanhã, tá? Obrigada. Tchau. Tchau. Ai, essa balada foi incrível. Mas eu não sei quase nada sobre o Vitor. Será que vale a pena? Ai, a Linda é muito sortuda. Eu tenho que passar nessa prova. E aí poderei conhecer o Lucas e até viajar com ele. Oi, Linda. Linda mesmo. Oi, Vitor. É, eu ainda não pensei... Tá, posso entrar? Ah, pode. Quer dizer, acho melhor não. O único homem que já pisou aqui foi o meu pai. Ah, você prefere assim? A gente pode ir pra outro lugar. É melhor mesmo. Ainda não somos namorados. Vamos com calma, né? É. Eu adoro essa pracinha. É, bonita mesmo. Olha, Vitor. Eu pensei muito a noite toda. Gostei de você, mas eu mal te conheço. Ah, pode perguntar o que quiser. Mas eu não tô falando disso. É de convivência mesmo. Então podemos sair quantas vezes você quiser. Tudo bem. Assim me sinto melhor. E aí, vamos lá. Tchau. Tchau.